De forma que passa a chamar o item de número 15, é o processo 48.500, 61.29, 2012, 69. Rateio das receitas anuais permitidas, estabelecidas na portaria MME 579, de 2012, referente às instalações de transmissão integrantes das concessões de serviço público de transmissão de energia, passíveis de prorrogação, conforme estabelecido na medida provisória 579, de 2012. Diretor relator, doutor André Pepitoni. A resolução homologatória 1.313, de 26 de junho de 2002, estabeleceu as receitas anuais permitidas, as RAPs, pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviço público de transmissão de energia, de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013. A medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, regulamentada pelo Decreto 7.805, também de 2012, dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, encargos setoriais e modicidade tarifária. A portaria do Ministério de Minas e Energia, que contém o mesmo número da medida provisória 579, de 2012, definiu as RAPs das concessões de transmissão passíveis de prorrogação, conforme estabelecido na medida provisória 579, de 2012. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão emitiu a nota técnica 195 e a nota técnica 208, ambas de 2012, que apresentaram o rateio das RAPs estabelecidas na portaria, pelos modos de instalação de transmissão das concessões passíveis de prorrogação, conforme estabelecido na medida provisória 579. As concessionárias de transmissão listadas no quadro 1 celebraram termo aditivos aos seus contratos de concessão, prorrogando-os nos termos estabelecidos na medida provisória 579, de 2012, com direito às RAPs estabelecidas na portaria de mesmo número da medida provisória, a partir de 1º de janeiro de 2013. Aqui vale lembrar, senhores diretores, que todas as transmissoras que tinham o contrato vencendo no período da medida provisória, 2015, 2016 e 2017, todas assinaram o termo aditivo e aceitaram as condições da medida provisória. Nesse sentido, a SRT, pela nota técnica 215, agora de dezembro, encaminhou a minuta de resolução, nas quais apresentou proposta de alteração da resolução homologatória 13.13.2012, em razão da prorrogação dos contratos de concessão de transmissão nos termos da medida provisória 579 e do decreto. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de implementação de uma medida prevista na medida provisória 579, que se o artigo 7º prevê a possibilidade de prorrogação das concessões de transmissão, e essa prorrogação seria condicionada à aceitação de uma receita inicial fixada pelo poder concedente, como estabelece o artigo 13 dessa mesma medida provisória. Então, o anel precisa, na verdade, da efetividade, essas receitas que foram fixadas pelo poder concedente, porque ela tem reflexo em vários outros equipamentos. Então, a medida se encontra no rol das competências fixadas pela anel, pela própria medida provisória, e está em condições de ser deliberada pela diretoria. A superintendência de regulação da transmissão, por meio da nota técnica 215, propôs alterações na resolução homologatória 1.313, visando a adequação do ato regulamentar da ANEL, e visando a adequação das RAPs, que tinham com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, decorrente das prorrogações da concessão de transmissão ocorridas nos termos da medida provisória 579. Ou seja, a 1313, ela estabelece a RAP para o ciclo de julho a junho. E com a edição da medida 579, a medida provisória, alterou-se essa RAP e caiu. Então, a proposta aqui é fazer uma inserção nessa resolução para alterar essas RAPs aderentes aos termos da medida provisória e do decreto 7805, e com validade até o final do ciclo, iniciando em 1º de janeiro de 2013 até final de junho também de 2013. É tão só isso o escopo dessa deliberação. Essas alterações alcançam apenas as instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão que prorrogaram suas concessões, consideradas em operação comercial, segundo as condições estabelecidas na resolução homologatória 3.13 de 2012. Os novos valores de RAP são os definidos pela portaria do Ministério, a 579, rateados proporcionalmente a cada módulo por concessão de transmissão entre os módulos de equipamento da concessão, ponderado pelo valor novo de reposição, o VNR, obtido a partir do Banco de Preços de Referência Anel, conforme detalhado nas notas técnicas 195 e 208 da SRT. Os valores de RAP rateados incluem o encargo de pesquisa e desenvolvimento, e a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da portaria 579, de 2012. Ressalta-se que o inciso 3º do artigo 21 da medida provisória desobriga o recolhimento da RGR das concessões prorrogadas. Então, todas as transmissoras que tinham concessão vencendo entre 2015 e 2017, todas aceitaram os termos de prorrogação, agora não se recolhe mais RGR na tarifa delas. Além disso, as RAPs das concessões prorrogadas deixam de incluir os valores referentes ao PIS-COFINS, que deverão ser incluídos pelo Operador Nacional do Sistema, quando do envio dos avisos de crédito, o AVC às transmissoras, e dos avisos de débito aos usuários. Dessa forma, torna-se necessário alterar a Resolução 1313, de 2012, incorporando a eliminação do recolhimento da RGR por parte das concessionárias prorrogadas, alterar os anexos 1, 2 e 3 para refletir as alterações nas RAPs dessas concessões, e o anexo 9 para que as concessões prorrogadas sejam incluídas no rol das transmissoras que não têm incluídas em sua RAP os valores referentes ao PIS-COFINS. A tabela 2 apresenta a comparação entre as RAPs antes e após a prorrogação das concessões, incluindo a previsão da PIS-COFINS na referência de preço. Então, na tabela, senhores diretores, a gente lista o contrato de concessão, transmissora por transmissora, uma ROL de 9, aí temos a RAP, e a previsão da PIS-COFINS, então, antes da prorrogação e após a prorrogação, para que seja permitido aí uma comparação. Então, nós temos uma RAP de 14.347.000, caindo para 7.672.000,7 bilhões. Observa-se que houve redução na RAP de 70%, de 9,5 bilhões para 2,8 bilhões para as transmissoras que prorrogaram seus contratos de concessão. A redução da RAP total, considerando todas as transmissoras, que é o número que eu me referi agora há pouco, é de 47%. Ela cai de 14 bilhões para 7 bilhões. Ao se considerarem os pagamentos referentes a PIS-COFINS, verifica-se que houve redução da RAP de 68%, de 9,5 bilhões para 3,1 bilhões, para as transmissoras que prorrogaram contratos de concessão. A redução da RAP total, considerando todas as transmissoras e os pagamentos referentes a PIS-COFINS, é de 44%, que cai de 14,4 bilhões para 8 bilhões. Ressalta-se que a RAP publicada na resolução homologatória 13.13, de 2002, tem referência de preço em junho de 2012, e os valores estabelecidos na portaria do Ministério, a 579, tem referência de outubro de 2012. No reajuste das receitas para o ciclo 13.14, todas as receitas serão atualizadas para a mesma base de referência, que seria junho de 2013. Assim, a resolução homologatória 13.13, de 2002, deve ser alterada, de maneira a se adequar às receitas das concessionárias de transmissão prorrogadas à medida provisória 579 e à portaria ministerial, também sob o mesmo número da medida provisória 579. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.006129.2012.1969, voto pela emissão de resolução, com uma minuta anexa, que altera a resolução homologatória 13.13, de 2012, e seus anexos, com o objetivo de estabelecer as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionária e serviço público de transmissão de energia, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, conforme estabelecido na medida provisória 579, de 2012. É o voto. Ok, em discussão? Essa parte é só cálculo mesmo aí. Esperamos ser tudo certo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, o que decidiu pela emissão de resolução, que altera a resolução homologatória 13.13, de 2012, seus anexos 1, 2, 3 e 9, com o objetivo de estabelecer as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionária e serviço público de transmissão de energia, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013, conforme estabelecido na MP 579, de 2012. Obrigado. Obrigado. Obrigado.